Saudações zoológicas, pessoal! E aí, eu sou o Eduardo Bessa e esse é o meu, é o seu, é o nosso curso de zoologia geral. Se você é aluno das Ciências Naturais na UNB, bem-vinda, bem-vindo, essas são as nossas aulas da disciplina. Se você não é, obrigado pela prestígio, obrigado pela companhia e fica à vontade, porque esse espaço também é pra você. Se a zoologia é um álbum de família, que nem a gente vem reiterando ao longo desses vídeos, os nematodes são os primeiros animais que a gente vai mencionar num gigantesco grupo dos equidizozoa. São aqueles parentes que se deram bem de verdade na vida, dos quais nosso lado da família tem até uma pontinha de inveja e uma enorme admiração, porque enquanto nós, vertebrados, somos cerca de 50 mil espécies, os equidizozoa passam fácil dos milhões. Mas qual será o segredo do sucesso deles? Bom, a sinapomorfia que reúne os equidizozoa é uma cutícula que sofre mudas durante o desenvolvimento. Uma cutícula rígida é uma proteção excelente contra o ambiente hostil, só que ela pode, por limitação ao crescimento do animal, se não for muito elástica ou continuamente alongada com o crescimento do bicho. Esse seria o caso dos equidizozoas, se não fosse uma solução super inteligente que esse grupo gerou, né, a evolução trouxe nesse grupo. Trocar essa cutícula de tempos em tempos por um pouquinho maior. Esse é o processo que a gente chama de equidiz e que dá o nome dos equidizoa. Mas é pouco provável que a muda de pele seja o segredo do sucesso dos equidizozoa. Eu, pessoalmente, acredito mais na coragem do pioneirismo desse grupo, se é que a gente pode falar disso em termos evolutivos, né, já que a maioria dos animais dos equidizozoa foi pioneiro em, por exemplo, sair da água, depois em alcançar voo e ocupar o ambiente aéreo, né, não é o ambiente propriamente dito, mas em conseguir voar. Vamos começar vendo agora os nematódios, mas tem um monte de outros silos que pertencem a esse grande grupo aí dos equidizozoa, dos quais a gente não vai ter tempo de falar nessa disciplina. Os nematomorfa, priapúlidos, quinorinca e loricífera, que são grupos aí mais aparentados, provavelmente, aos nemátoda. E mais próximos dos artrópoda, os parartrópoda, que são os onicóforos e os tardígrados. Bom, com a passionalidade que é típica de um cientista especialista na área, o fitopatologista Nathan Cobb, um americano, provavelmente o primeiro nematólogo do mundo, disse numa conferência que se toda a matéria do universo, pelo menos do nosso planeta, que fosse aniquilada por uma alienígena malvada, por exemplo, menos os nematódios, só eles sobrassem, ainda ia ser possível ver um contorno meio que fantasmagórico do nosso planeta, reconhecer regiões onde houvesse florestas, onde houvesse cidades, campos plantados e até os oceanos, a depender das espécies de nematódeos encontrados, porque são vermes tão abundantes que eles ainda fariam um contorno, pelo menos, do nosso planeta no espaço. São cerca de 25 mil espécies conhecidas, mas há quem aposte que pode passar do meio milhão de espécies. Existem espécies de vida livre, que se alimentam de bactérias e fungos, ou predadores de pequenos animais, mas há uma diversidade muito grande de espécies parasitas animais, como as filárias e as lumbrigas, e também de vegetais. Esses animais não passam de muito, de 5 centímetros, mas você pode encontrar algumas espécies aí que chegam a quase um metro. Em termos biológicos, os nematóides possuem uma cutícula flexível de colágeno, não tem célula nessa cutícula, e ela protege o corpo dos solos secos, dos ácidos estomacais, dependendo do estágio de vida ou da espécie que a gente está falando. Ele também constringe um esqueleto hidrostático de altíssima pressão, formado pelo fluido que está ali dentro do pseudoceloma. Então, ele que dá essa elasticidade, essa tensão necessária para fazer um esqueleto hidrostático. A musculatura desses animais é exclusivamente longitudinal, acompanhando o comprimento do corpo desses animais. Ao contrário da maioria dos animais, que os nervos se estendem até chegar no músculo, o músculo nos nematóides se estende até chegar nos nervos. Outra coisa é que os músculos transversais, assim, eles estão ausentes nesses animais. Ele não tem nenhum tipo de esfíncter e o corpo nunca larga ou estreita. Ele sempre permanece mais ou menos na mesma espessura. Então, o único jeito desses animais se moverem é contraindo, ondulando lateralmente. O tubo digestório neles é completo, embora não haja um estômago, né? E já que ele não tem musculatura transversal, em vez de peristaltismo, a comida é movida. Tanto pela pressão do hidroesqueleto, quanto pela ingestão de mais comida continuamente. A respiração desses animais pode ser cutânea ou pode ser completamente perdido. O animal fazendo apenas metabolismo anaeróbico e perdendo completamente vias metabólicas, bioquímicas, aí, tão conservadas entre os animais quanto o ciclo de Krebs e a cadeia de transporte de elétrons com citocromos. A excreção, já que eles também não têm células flageladas nem ciliares, é feita por células glandulares grandes que chupam a fluido contaminado, ali, cheio de substâncias tóxicas do pseudoceloma e drenam pra fora do corpo. O sistema nervoso tem um anel perifaringe, ao redor da faringe, um gânglio na região da cabeça e dois cordões nervosos, um dorsal e o outro ventral. Esses vermes têm umas papilazinhas sensoriais ao redor da cabeça ou dois poros cheios de sensores químicos e sensores táteis que não têm cutícula na sua entrada, chamados de anfídeos. Eles fazem reprodução sexuada, com sexos separados. As fêmeas são frequentemente dimórficas maiores do que os machos, provavelmente por causa da altíssima fecundidade desses animais, tá? Uma lombriga, por exemplo, consegue colocar 200 mil ovos de cada vez. A fecundação é interna, com o macho tendo uma espícula copulatória, parece um espinho que ele usa pra penetrar a fêmea. Como nenhuma célula no corpo desses animais é ciliada ou flagelada, os espermatozoides são ameboides. Eles rastejam com pseudópodes por dentro do trato reprodutivo da fêmea até atingir o óvulo. O desenvolvimento desses nematóides de vida livre costuma ser direto, com uma muda de pele a cada estágio que passa, tá? Da larva, da fase de crescimento. Já as espécies parasitas podem ter fases de vida livre, né? No solo, por exemplo, ou hospedeiros intermediários, por exemplo, num mosquito. Falando nisso, quando a gente pensa em nematóide, logo vem na nossa cabeça as espécies parasitas humanas, as lombriga, filária, mas tem uma série de outras espécies de interesse econômico, principalmente como pragas agrícolas, de altíssimo impacto, inclusive, no agronegócio. Elas entram pela raiz das plantas, sobem pelo sistema vascular das plantas até chegar no foema, onde elas ficam se alimentando de saiva vegetal elaborada. As espécies parasitas humanas mais comuns, a gente tem a lombriga intestinal, ascares lombricoides. Ela é contraída quando a gente come vegetais crus, irrigados com água contaminada, ou quando a gente leva a mão suja até a boca, contaminada com os ovos do verme. Os ovos são bastante resistentes, principalmente à desrecação. Podem ficar até dois anos aí fora do corpo, vários meses, pelo menos. E isso ressalta a importância de tratar o esgoto e de ter higiene das mãos também. Ao serem ingeridos, esses ovos eclodem e os jovens entram no sistema digestório. Quando chega no intestino, eles cortam uma passagem para o sistema circulatório, através do epitélio do intestino, e aí vão entrar na corrente sanguínea, indo até os alvéolos pulmonares. Quando chega no pulmão, eles atravessam para dentro dos alvéolos, sobem pelos broncos, chegam até a faringe, e eles começam a infestar tanto o sistema respiratório, às vezes a pessoa contaminada dá um espirro e sai uma lombriguinha ali pelo nariz, pela boca. Pode chegar até no ouvido médio e tal. E como ele está ali na faringe, você eventualmente engole novamente alguns desses vermes, vão passar pelo esôfago, estômago, e chegar até o intestino, onde eles se fixam, começam a se alimentar do nosso alimento e vão começar a se reproduzir, eliminar ovos aí. Eles podem se reproduzir tanto a ponto de causar uma obstrução do intestino, ou essa passagem ali pelos alvéolos pulmonares pode levar a desenvolvimento de pneumonia também. É raro esses animais, esses vermes, causarem a morte, mas eles são muito prevalentes em regiões mais pobres, sem tanto acesso a saneamento básico aí, tanto no Brasil quanto no mundo todo. Outro verme muito comum e com um ciclo de vida meio parecido, um trajeto no corpo meio parecido com o da lombriga, é o Ancilostoma do Odenale, o verme causador do amarelão. Ele, ao contrário da lombriga, né, que entra na forma de ovo e pela boca, o Ancilostoma do Odenale, ele entra pela pele, quando você anda descalço, por exemplo, numa terra contaminada, aí, e vai cair na corrente sanguínea, furar o alvéolo, atravessar para o sistema respiratório, depois ser engolido novamente aí para o sistema digestório e vai ficar dentro do intestino. Outra preocupação são os nematodes filarioides, tá? Esses são os causadores da filariose, da elefantia, em casos mais graves, mas eles não são transmitidos pela boca ou ficam relacionados ao sistema alimentar, ali, sistema digestório. Eles são transmitidos por picada de mosquito, então, o mosquito pica uma pessoa doente, fica cheio da fase larval desse verme, e quando ele pica uma pessoa saudável, ele transfere essas larvas para a pessoa saudável. Esses vermes se desenvolvem no sistema linfático de quem foi picado e podem chegar a obstruir os vasos linfáticos e levar a inchaço de partes baixas do corpo, como, por exemplo, os pés e as pernas, no que a gente chama de elefantíase. Isso ocorre em infestações recorrentes, uma pessoa que contrai a doença várias vezes aí. Também vale ressaltar que, pelo menos, um nematóide se tornou superimportante como modelo de pesquisas biológicas e médicas. É o Senorhabiditis elegans, um verme de vida livre, tá? Ele não é um parasita. E é superimportante em pesquisas sobre desenvolvimento embriológico, determinação celular, biologia molecular, a ponto de a gente conhecer uma por uma das células do corpo desse animal e saber de onde essa célula veio. Então, esses parentes superabundantes, mas ainda distantes da gente, são importantes pragas animais e vegetais, causando perdas econômicas graves. Mas eles também demonstram a diversidade da nossa família, do reino animal, no que diz respeito a formas superbizarras de resolver problemas. Se o nervo não vai até o músculo, o músculo vai até o nervo. O problema da locomoção do alimento sem peristaltismo foi resolvido comendo sem parar. O problema da falta de oxigênio foi resolvido com o metabolismo anaeróbico. E o problema da falta de células flageladas originou espermatozoides que rastejam. A cutícula limitadora do crescimento levou a equidíase. Um monte de solução variada aí pra problemas comuns da vida de todos os animais. Como é diverso o reino animal, né? E vou falar em diversidade até a próxima aula, quando a gente vai começar a falar aí sim do grupo mais diverso, que existe de animal, os artrópodes. Até lá. Obrigado pela companhia. Legenda por Sônia Ruberti